O Boa Noite do Zé Júnior pra todos vocês E o Boa Noite do Gabriel Boa Noite pessoal Vamos lá então Composição de João Miranda Ciro Rosa E Oswaldo Galhardi Uma linda moda de viola Que traz por título parceiro Justiça Divina Saio com destino a França Do Porto Paranaguá Um navio primeira classe De luxo particular Era mesmo um paraíso Flutuando sobre o mar Levando gente da elite A Paris pra passear Pra contar a história exata A ordem dos magnatas Preto não pôde entrar O preconceito foi tamanho Ninguém quis se conformar Ao encontrar uma negra No navio a rezar Se ela quer ir à França Muitas milhas vai nadar Pela falta de pudor Com a vida vai pagar Sem nenhuma compaixão A elite e o capitão Jogaram a preta no mar Mas a justiça divina Também faz seu julgamento E meia hora depois Daquele acontecimento Desabou uma tromba d'água Com tempestade de vento E o mar que estava calmo Começou a ficar violento Ali começava o drama E o passeio dos bacanas Se transformou em tormento A tempestade era forte Parecia um furacão Uns gritavam por socorro Não implorava salvação De repente uma luz Apareceu na escuridão E o navio seguiu a luz Sem nenhuma explicação Numa ilha abandonada O navio fez a parada Salvando a tripulação Quando o dia foi raiando Naquela ilha perdida Viram que na ilha tinha Uma capela construída Lá foram todos cesar Pela graça concedida Quando entraram na capela Sobre uma luz colorida No altar toda molhada Estava a imagem sagrada Da senhora aparecida Música 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 Obrigado.